O atendimento nota dez do Queiris chegou na Trajano. A partir de agora tem também loja Queiris no calçadão da Trajano número noventa e nove. É bem no centro de Florianópolis. Uma grande variedade de móveis e eletros. Atendimento nota dez. Muitas facilidades do grediário próprio Queiris. E muitas ofertas imbatíveis de inauguração. Tem Queiris no calçadão da Trajano noventa e nove. Apareça e aproveite as ofertas imbatíveis de inauguração.